Então, suave, Felipeira aqui e, molecada, hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês de compa aí, jogando com os moleque, é... Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo e se vocês gostaram eu trago mais aí pra vocês, demorou? Isso foi apenas o início, ninguém saberia o que viria pela frente. E galera, assiste até o final do vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês o vencedor de sorteio daquela M4x4 Neonor StatTrek do último vídeo. Caso Felipeira. Galera, o Keydrop tá com uma promoção muito especial, se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO você vai estar ganhando automaticamente quase R$5 pra você estar abrindo caixas. E se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil pra você estar depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal. É só preencher o formulário que tá aqui na descrição. Incluindo facas. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito interessante mesmo aqui pra vocês. Hoje eu vou fazer não só um vídeo como dar início a uma pequena série aqui no canal do DNX que vai ser basicamente falando sobre alguns youtubers de CSGO, não só de CSGO. Se você quiser que eu traga mais youtubers tanto de CS, Valorant, Minecraft, deixa o like, se inscreva no canal e traga nos comentários aí pra nós aí saber o nome desses youtubers e tentar fazer um conteúdo em cima, beleza? Bom galera, então vamos lá então. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Felipeira, um pouco sobre o que eu conheço sobre o Felipeira, beleza galera? Pra quem não sabe eu comecei a acompanhar o Felipeira desde os primórdios do canal dele, tá galera? Não dos primeiros não, mas assim, desde que ele começou realmente a pegar os vídeos assim pra fazer, eu consegui acompanhar essa fase. Super merecedor, por quê galera? Porque ele começou seu canal a mesma coisa que o Paulinho, a mesma coisa que o PR, a mesma coisa que o Paulex, muitos outros youtubers aí de CSGO, certo galera? Como o FKS e etc. Ele, basicamente galera, é um cara que é muito, mas muito, mas muito dedicado mesmo galera, assim, pelo que eu consegui notar, né? Claramente o Cachão 37 deu um apoio pra ele, isso aí nós não podemos negar, de questão de divulgação etc. Mas o que resumiu mesmo o canal do Felipeira, foi basicamente ele mesmo. O YouTube preza bastante, é qualidade, dedicação, foco, né? E isso não falta no canal do Felipeira, né galera? O Felipeira é um cara muito dedicado, esforçado, faz bastante conteúdo. E muitas pessoas galera, hoje vê o canal do Felipeira de uma forma diferente. Ele vê o Felipeira como uma pessoa independente, galera. Antigamente o pessoal via bastante o canal do Felipeira como o Cachão 337, que ele só fazia vídeos juntos. Ah, mas só tá assim por causa do Cachão 337? Tá mesclando seu conteúdo um pouco pra, tipo, fazer um conteúdo que ele inspira outras pessoas, entendeu? Não é um conteúdo que, tipo assim, você via que no início do canal do Felipeira, o cachorro tinha um pouco de apoio em cima, entendeu? Tipo, em questão de o que ele ia produzir, em questão de o que ele ia trazer, tanto que ele trazia vários vídeos juntos etc. Hoje o Felipeira consegue mesclar um conteúdo e inspirar um conteúdo pra galera, entendeu? Isso eu acho muito interessante, bastante da parte dele, né? E por aí vai galera, hoje o canal do Felipeira é uma inspiração pro DNX e pra muitas pessoas hoje aí que quer gravar vídeo do ICS, com certeza, né? Uma coisa que podemos notar, o Felipeira iniciou seu canal com o intuito de ajudar muitos jogadores de CSGO, como o canal do DNX e CSGO já também faz, né? Ele quis fazer alguns vídeos de atualizações de CSGO, alguns vídeos também de como aumentar FPS, novos métodos pra aumentar FPS, né? Ele fez bastante conteúdo que, na cabeça dele, seria apenas para ajudar o seu público. E ele conseguiu ajudar muita gente e isso é muito importante pra comunidade de CSGO hoje. Uma coisa muito importante hoje na nossa vida, galera, é a gente ter gratidão. E quando o canal Felipeira abrateu a meta de 10 mil inscritos, 10k, ele fez um desafio com os seus inscritos, muito interessante mesmo. E também fez um agradecimento, um vídeo de agradecimento pelos 10 mil inscritos e, cara, a gratidão hoje é muito bonita, sabe? E depois de tanto, mas tanto esforço no seu canal, Felipeira conseguiu seu primeiro patrocínio, que foi nada mais, nada menos que o CSGO.net. Claro que o Cachorão 337 teve sua ajuda, né? Ele ajudou um pouco o Felipeira a tentar pegar o contrato. Mas daí, em si, ele já soltou a mão do Felipeira e o Felipeira fez brilhar, galera. Ele conseguiu o patrocínio lá e continuou firme e forte. Hoje ele não está mais presente com o patrocínio do CSGO.net, ele está com o mesmo patrocínio que o DNX, né? Eu creio eu que ele... não é porque ele foi mandado embora e sim foi porque ele quis, optou por uma coisa bem melhor, né? Acredito eu, porque pelo canal dele ele conseguiria manter tranquilamente o patrocínio do CSGO.net, certo? Galera, espero eu que tenha passado um resumo prévio para vocês aí do Felipeira, né, galera? Lembrando que eu não pude falar tudo que eu queria falar, só queria falar para vocês que o Felipeira é um cara muito da hora, muito gente boa. Já conversei com ele algumas vezes no Instagram. Ele é muito gente boa mesmo, gosto bastante, assim, do jeito que ele age, tá ligado? Do jeito que ele responde, do jeito que ele conversa, tudo, né, galera? Ele é um cara muito humilde, gosto bastante, assim, da pessoa dele, mesmo sem conhecer, se um dia for possível a gente se conhecer, é nóis. Galera, Felipeira, canal dele aí, vocês já devem conhecer. Deixa o like, se inscreve no canal, um grande abraço para todos vocês, valeu, fui, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho